Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com o nosso programa, Visão Social, aqui esperando sempre a sua comunicação, esperando sempre que você entre em contato. E eu já lhe disse, WhatsApp, WhatsApp, que eu vejo que é o que vocês preferem, o DDD daqui de Salvador é o 71 e o telefone é o 999-44-2311. Ok? Geralmente você bota, não é, Sérgio, no... Não, eles lá, né? O pessoal do lado da boa... Da boa... Da Mundo Maior, Boa Nova, que é da Mundo Maior. Coloca! Plínio Matos é de Fortaleza! Você sempre diz, Medrado, que nada nem ninguém vale a sua paz. Não consigo chegar nesse estágio. Me descontrolo com ocorrências banais e, claro, com situações perturbadoras. Ô, Plínio, é um exercício. Com isso não quer dizer que não há momento que eu me aborreço, que eu... Ah! Que porre! Que porcaria! Não, de forma alguma. Eu procuro fazer disto um mantra. E geralmente eu consigo. Agora, olha, Plínio, é exercício, como tudo na vida. Nós, ocidentais, somos muito mentalmente indisciplinados. Não estamos aí pra nada. Não meditamos. E cada dia que passa, oramos pouco. Não oramos. Então, é um exercício, amigo. É um exercício que a gente precisa estar ali, ó. Continuamente se repetindo aquilo. Se uma situação... Porque a gente já sabe quais são as situações que podem nos tirar do trilho. A gente evita. Não é? Se a gente percebe que a coisa está tomando esse rumo. A gente se afasta. Não é? Eu tenho um amigo que lhe diz o seguinte. Toda e qualquer grande decisão, Sérgio, ele diz que espera 48 horas. 48 horas. Qualquer discussão que ele estiver, ele sai pra poder respirar. E 48 horas, se for discussão de trabalho, ele volta a conversar sobre aquilo. Cada um vai buscando aí a sua estratégia, tendo o seu estratagema. Não é verdade? Abraço, Plínio. Rosa Silveira de Guarulhos, São Paulo. Onde nós temos aqui a nossa Mundo Maior, a nossa Boa Nova. Sou paulistana e fico indignada com comportamentos desrespeitosos em relação aos nordestinos. Isso demonstra mente de espírito bem atrasada, pobre povo, com mente medrado. O Rosa, ainda somos espíritos muito atrasados, não é? E se junta isto ao preconceito, se junta isto a equívocos de avaliação. E a partir daí, realmente, as pessoas dão vazão a esse lixo emocional, sentimental que carregamos dentro de nós. É mais do que triste, não é? É lamentável, é muito lamentável, né? Que ainda não nos vemos como uma única nação, de um único povo, nessa pluralidade, nessa miscigenação, não é? Então, ainda guardamos esse sentimento totalmente equivocado e, por que não dizer, até imbecilizado. De que há, nesse nosso padrão de cultura, quem possa se dizer melhor do que o outro. Não é verdade? Estamos aí, estamos aí nessa luta e vamos estar sempre combatendo com elegância, sem agressividade. Não é? Um beijo para você. Onofre de Castro, no Rio de Janeiro, diz E é mesmo? 80 tiros num carro que atingiu e matou membros de uma família e virou banal? Onofre, hoje, parece que dizem que não foram 80 tiros. Não importa que foram 10, 20, 30, 40 tiros. Que tenha sido um tiro, não é verdade? Como é que simplesmente, porque aquele carro foi um carro parecido com o que disseram que estava um bandido, Aí você vai, e uma família que estava indo para um chá de bebê. Então, nada, nada justifica. Nada justifica. Não é verdade? É muito triste. Muito lamentável, sim. Vamos ao intervalo. Já é agora para a gente chamar, não é? No próximo, Rafael. Mas eu faço um comentário. Volto já já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho